Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí pra mais um vídeo da série, talvez inferno de balas, pode ser, quem sabe, não sei né? Bom, esse é porque esse game é meio confuso de estabelecer o estilo dele, ele na verdade é um shooter, meio run and gun, meio shumup, com elementos de plataforma né? E também algumas coisas de jogo de luta, sim, porque a personagem principal dele era a personagem do game Power Extinct 2 cara, a tal da Kurara, que também apareceu no game Matrimeli, com o nome de Clara também né? É a personagem que aparece no game aí, que é a principal, uma de vermelhinho, que tem um bastãozinho mágico né? A galera que talvez já tenha jogado Power Extinct, ou conheça a série Power Extinct, deve conhecer essa personagem, a Kurara, não é essa daí não, vai aparecer ali depois. Bom, o game, como eu falei, é uma mistura de vários outros estilos, olha lá aí o que eu tava falando, a Kurara né? Também conhecida como Clara no Matrimeli né? O personagem aí do jogo de Neo Geo de arcade né? Bom, esse game foi lançado pra placa Titan STV, e convertido única e somente para o Sega Saturn em 96. Ele foi feito pela Atos né? E é bem divertido, bem diferente cara, bem diferente. Então eu quis trazer ele hoje também né? E também não sei bem em que série eu vou encaixar ele como eu falei né? Mas provavelmente vai ser na Inferno de Balas, porque ele tem muito tiroteio né? E vale a pena conhecer, é um jogo bem obscuro, é um jogo que eu fui conhecer recentemente né? Não tem muito tempo que eu conheci ele, e achei sensacional né cara? Pra quem gosta de jogos de aventura, de tiro, shoo-mups e afins, com certeza vai se sentir em casa. Bom, chega de bate-papo, vamos conhecer esse game? Então vambora lá contigo. E aí estamos na tela de escolha dos personagens, como vocês veem temos 3 personagens né? Vamos jogar com a principal, com a Kurara né, do Power Stint 2, vamos lá. E começou, aí como vocês veem o jogo tem uma visão isométrica, temos aí inimigos vindo na nossa direção e temos que recuperar também os bichinhos né? Que eles viram ali, assim como em Sonic né? A gente vai recuperando também, salvando os bichinhos ali né? Temos um ovo que nos acompanha ali, não sei se vocês já perceberam né? Aquilo ali é uma ajuda que o jogo te dá, e que ele vai evoluindo cara. Também temos um ataque de corpo aqui também ó, pum. E temos que ir pegando os itens também, que vão sendo deixados durante o caminho. Temos uma barra ali de especiais que podemos usar também contra os inimigos no jogo, o que é uma ajuda e tanto em alguns momentos. Ó, pegamos aqui ó, Power Up, simbolozinho azul, dá os Power Up. E aí agora as estrelinhas estão indo um pouco mais longe, vocês perceberam? Olha esse inimigo ali que fica abaixado, como é que dá um pancadão na cabeça dele logo, pra acabar com a graça dele. Esse jogo cara, como eu disse, eu conheci ele não tem muito tempo né? E eu achei ele muito bacana cara, achei ele muito bacana, foi uma grata surpresa. Pra mim foi uma verdadeira, Hidden Genie, como diz o Metal Jesus Rocks né? Quem acompanha o canal dele né? Como eu acompanho, gosto pra caramba, é um grande colecionador né? Lá dos Estados Unidos, um retro gamer de coração. E um cara que trabalhou até na Sierra né? Se você não conhece o canal dele, eu recomendo que você, fortemente que você tente conhecer o canal dele, mesmo que você não conheça a língua inglesa né? Ó, outro Power Up. Metal Jesus Rocks. Se não me engano foi até lá que eu conheci esse game cara. Vamos ir pegando aqui mais itens. É importante também pegar todos os itens que você encontrar, puder pegar né? O jogo também tem uma jogabilidade excelente né cara? Unindo assim muitos detalhes. Com uma jogabilidade muito precisa. Ah, Toffee. Toffee. E sempre é bom ir recuperando esses bichinhos né? Pra evoluir o nosso ovo né? Depois vocês vão ver que ele vai se transformar. Um outro ser aí bem mais forte que vai nos ajudar bastante. Ah, é, é. Toffee. Aqui o começo né? É bem demoradinho mesmo, não tem jeito. Tá pegando as coisas, tá pegando o ritmo do jogo, tá entendendo como é que funcionam as coisas. E aí uma coisa bacana. Ela se transforma nesse personagem aí também né? Que o pessoal também já viu também no Power Stips também né? Aparece também até na abertura do game né cara? Esse personagem aqui é invencível né? Durante esse período aqui né? Tem que aproveitar pra matar o máximo de inimigos possível. Espero que ele tenha bem rápido né? Eu achei que seria muito rápido. Poderia durar um pouquinho mais essa transformação. Pra gente poder aproveitar mais. E demora pra acontecer de novo né? Não é uma coisa que aconteça a todo momento né? Que você consiga fazer a toda hora né? Ah. E é bom também ficar ligado com o estilo dos inimigos também. Opa. Vários pintinhos ali. Daí eu pegar o máximo que você puder né? Opa. Valem pontos. E pontos valem vida né? Sempre importante. Nosso ovo ainda não evoluiu nada. Esse jogo ele é relativamente curto. Tem apenas 5 fases. Mas são 5 fases bem intensas né? E aí vocês estão vendo. Já chegamos no chefe né? Essa aranha. São duas aranhas na verdade. E o nosso power-up não evoluiu tanto quanto eu gostaria né? Opa. Tem que ficar ligado nos ataques. Tem um ali que lança um raio ali. Um proton cannon na cara da gente ali. Esse como um todo bom. O shumup tem que aprender também a desviar dos tios né? Vai soltar. Não soltou. Ó. As vezes ele faz aquele tiro ali andando. Que é bem difícil de escapar. Como eu disse também. Temos uma bomba aqui também né? Nesse game. Ó. Começo. Dá pra levar de boa. Ele vai soltar aquele raio. Ó. Sabia que ele ia fazer isso. Só ficar ligado nos ataques na máquina né? Tentando acertar o máximo de tiros possíveis né? Nosso power-up ainda não tá muito bom né? Ainda não tá pegando tão bem. Ainda tem uma curta distância né? Então temos que ficar bem perto dele ali pra poder pegar né? Não podemos ficar muito de longe. Ah. Vou jogar a bomba. A gente mata ele mais rápido um pouquinho. Temos um numerozinho de bomba razoável ali. Vamos gastar né? É hora de morrer desgraçado. Chega. E o tempo tá acabando cara. E aí já estamos na segunda fase. Vamos lá. E aqui a coisa já começa a engrossar um pouquinho né? Como vocês estão vendo né? E o nosso ovinho ali. Como vocês estão vendo né? Pra quem já tá mais atento. Evoluiu de um ovo ali pra uma fadinha agora né? Uma fadinha que vai dando um apoio de fogo pra gente ali. Jogando coraçõezinhos nos inimigos né? Acho que é power-up. Eu peguei power-up. Que maravilha. O jogo é bem divertido. Inclusive poxa. Pensei né? Se deveria fazer uma live dele. Ou fazer um vídeo gravado com edição né? No caso aqui a gente vai fazer um vídeo com edição. Porque o jogo é um pouco longo né? Coisa de uns 30, 40 minutos pra chegar ao final dele. Então vamos fazer uma edição né? Separando aqui os principais momentos dele aqui pra galera... Ah! O cara conseguiu escapar não sei como cara. Pô tá na hora de vir um sanguinho hein? Tá na hora de vir uma energiazinha. Pelo amor de Deus né? Já era pra ter vindo um sanguinho pra ajudar hein? Sai pra lá. O cara só tá vindo bomba. Pelo menos uma né? O cara quase que me acertou ali. Mal peguei a comida do bicho já queria me tirar de novo. O jogo tem uma dificuldade gradativa né? Você tem que ficar atento a esse detalhe. A dificuldade vai aumentando conforme você vai avançando as fases. Ó. Ah! É brincadeira isso gente? Aaaaaaah! Caô irmão! As vezes é um pouco difícil mirar né? Nas diagonais. Não pela dificuldade do controle mas... O próprio cérebro dá uma bugada. Um pouco uma bugada aqui ó. Agora os ovinhos. Vários pintinhos. Vai pegar todos aqui ó. Vamos lá agora. Acho que agora é o chefe né? E aí ó. Vamos pro chefe agora. O jogo tem cinco créditos né? Você quando dá start você já perde um. E cada crédito te dá quatro vidas se não me engano. Cara esse chefezinho é chato. Vou pegar uma bomba logo nele. E as bombas não recuperam né? Com a... Ah! Quando se perde a vida né? Só quando... É por continue. Você tem uma... Um número de bombas por continue ali né? Tem que ter muito cuidado no uso ali. Sabendo que só vai recuperar as bombas de novo quando der continue né? Estamos ali com... Mais duas bombas. Caraco! Chega maluco! Deixa eu acertar também ó. Só de teleguiado meu irmão. Caraco! Ah! Miserável! Acho que matou né? Acho que miserável cara! Chatinho! Passamos mais uma. E aí estamos na terceira fase. Milagrosamente ainda não tem... Nenhum continue né? Esse jogo uma coisa que me lembra também né? Um outro jogo que ele me lembra. Além de alguns jogos de nave. Ele me lembra também o... Viewpoint do Neo Geo. Quem conhece o Viewpoint do Neo Geo né? Ele teve versão também pro Mega Drive né? Uma versãozinha lá legal também pro Mega Drive. Mais boa é a do Neo Geo né? Do Neo Geo que é legal. O Viewpoint. Tem a visão assim isométrica também né? Um jogo de nave né? Com visão isométrica. Zaxon também né? Tinha esse tipo de visão. O antigo Zaxon 3D né? Cara. Ali. Essas cobrinhas que saem do chão ali. Opa! Bolão! Bolão! Deixou tudo né? Deixou tudo. Bom. Ah! Desgraçado! Maluco! Essa corridinha pro lado. As vezes ela ajuda. Mas muitas vezes ela atrapalha. Que as vezes você vai plantar pra um lado. E as vezes ela dá a corrida. Sem você querer. Tem que ter cuidado. No manuseio do controle. Que as vezes ela sai sozinha. E quando isso acontece. É um derro nos acuda. A gente sabe onde vai parar. Que ajuda que o jogo tenha ótimos hitboxes né? Como os melhores jogos de nave. Que a gente conhece. Aí pra quem também já tá prestando atenção né? A nossa option ali né? Nosso apoio de fogo. Mudou de um... De uma fadinha né? Agora pra um anjo né? E vai evoluindo. Não para de evoluir né? Vou acabar dando... Continuindo esse jogo aqui. Vamos lá agora. A segunda parte aqui. E aí já estamos chegando no chefe. Que a segunda parte aqui é bem curtinha. Depois vai vir logo o chefe da fase. E o chefe é chato né? É como um jogo... É um jogo de arcade. É um jogo como eu disse. Ou de um dos arcades. Da placa Titan STV. Que era praticamente o mesmo hardware. Do... Do Sega Saturn. Então ele conseguia fazer... Portes perfeitos dessa placa né? Dessa placa de arcade. Acho que ela foi feita inclusive com essa intenção. Assim como a Naomi né? Foi feita também para trazer os portes mais precisos. Possíveis. Para o Dreamcast na época. Ah desgraçado. A Sega também tinha feito isso com o Saturn. Criando sua própria placa de... De arcade. A Titan STV né? Que foi usada por... Nossa mano. Me joguei em cima do tiro. Que foi usada por... Foi apoiada por várias desenvolvedoras de jogos. Inclusive a Atlus né? Que também fez vários jogos dela. Nessa placa. Talvez até por isso. Pela dificuldade talvez de programar esse game. Numa outra plataforma. Esse game não tenha saído né? Pro Playstation. Na época né? Também que tivemos portes aí da Titan. Se não me engano. Já tivemos outros portes né? É como... Esqueci o nome dele cara. Teve um jogo de nave aí. Que saiu pro Saturn. Eu vou tentar lembrar aqui depois. E posto aqui a foto no vídeo. Que também teve. Versão pro Playstation né? Que as melhores versões dos jogos dessa máquina. Saíram foram pro Saturn né? Foram feitas para o Saturn. Caramba hein? Vamos lá agora esse chefe aí ó. Esse chefe é chato cara. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar né? Três energias. Última vida. Aaaaaaah. Ele é chato cara. Ele fica só lá em cima. Quando vem ó. Ele vem pra... Destruir tudo. Ele tá saindo bichinho. Não sei de onde ali cara. Ele bate em tudo. Começa a cair bichinho de tudo que é lado ali. Aaaaaaah. O negócio é gastar de bomba né? Tem algumas bombas aí pra poder usar. O negócio é gastar. Agora ele vai pra um lado pro outro. Que desgraçado. Aaaaaah. Quase que me pegou. Eu adorei esse jogo cara. Ele tem tudo que eu gosto no estilo assim de jogos desse estilo assim de tiro né. Plataforma. Acho muito legal cara. Opa. Matamos? Será que já matamos? Tomara né? O meu tiro tava bem evoluído né? Nada. Ainda tem uma forma aí. Aaaaaah. Ele vai vindo. Vai fazer maldade. Quer ver? Caraco. Vou jogar bomba né? Vou sair jogando bomba nele. O negócio é que cada hora é uma bomba diferente né? Vou jogar as bombas todas. Última vida. Última energia. Morre, desgraçado. Acabe hein. O que eu tô falando nesse lance da corrida, às vezes atrapalha mais do que ajuda. Ele vai querer me matar, quer ver? Eu meti pras pontas de correr. Todo limite. Acho que morreu agora. Desgraçado, 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 desgraçado. Eu acho quentinho também. Só os bichos grandes. Foi. Mais uma. E por incrível que parecia que eu não dei nenhum continue. Não sei como. E aí já estamos na penúltima fase né? São só 5 fases o game né? Mas o negócio já vai começar a ficar meio encrespado aqui. Vocês vão ver o porquê. Opa. Transformação. Vamos lá. Tentar usar o máximo que puder pra ir o mais longe possível. Opa. Sanguinho. Muito útil. Esse tipo de ventiladorzinha, eles não morrem. Tem que passar entre eles. Tem muito cuidado. Olha só. Os bichinhos aparecendo de tudo que é lado. Ai. Caramba. Morte a todos. Eu pensei que tinha acabado minhas vidas. Eu já tinha uma vida. Desgraçado. Bom, manjo. Essa é a última bomba que eu tinha. Como se eu não uso também, eu morrer aqui também. Um monte de bicho ali. Tentar tirar o máximo de energia que eu puder desse chefe agora. Vamos lá. Com certeza aqui eu vou começar a dar o continue. Cara, esse caranguejo é muito chato, cara. Esse caranguejo é muito chato, cara. Ainda mais que com certeza o meu tiro vai voltar ao tiro básico. Aí que vai encrespar tudo mesmo. Ele fica largando um monte de caranguejinho, cara. Vocês vão ver ali. Muito difícil. O negócio ali é praticamente um inferno de balas. E aí como eu previ, continue, né? Não tem jeito. Vamos voltar pro tiro básico agora. Agora o negócio vai encrespar mesmo. Chogar bomba, maluco. Não tem jeito. Bomba no caranguejão. Ah, meu tiro não voltou básico não aí. Que bom. Vamos lá, jogar outra bomba nele. Fica cheio de caranguejinho também nas laterais, vocês estão vendo? Dando tirinho também na gente, cara. Eles são chatos demais. Será que ele tá morrendo já? Não é possível, cara. Para que morra, cara. Bom, agora melhor parar de ficar usando bomba, né? Quando eles vêm ali, cara, junta tudo. Acho que matou agora, hein? Acho que matou, hein? Consegui, cara. Caraca, maluco. Perdi bem pouco, cara. A última vez que eu joguei contra ele, perdi uns dois, continue, cara. Foi fácil agora. Até que foi fácil. Legal, cara. Tô indo bem. Olha, quem diria. E agora é a última fase, né? Vamos lá. Vamos ver que bicho vai dar. Será que eu consigo virar? A última vez eu não consegui, porque o último chefe é bem difícil. Bem ladrão. Ó, isso aqui é uma mina terrestre. Se passar por ela, ela explode. Ó, tá vendo? Tem que tocar ela rapidinho e sair. Aqui tem um time pra gente passar as coisas. E o time é zoadinho, mano. Ó, sabia que eu ia conseguir. Que isso? O que que me acertou ali, cara? Gente, o que que tá me acertando, gente? Caraca, que roubalheira, cara. Ah, roubalheira? Então toma. Tem coisa me tirando sangue ali. Tô nem vendo o que que tá me acertando, cara. Depois que eu vou ver na captura, o que que me acertou ali? Ah, que isso, maluco. Como eu vou escapar disso? Não tem como escapar. Mina pra tudo que é lado. Vem um bicho ali grandão e começa a atirar na minha cara ali, mano. Ainda tinha um negócio tacando gás ali na minha cara ali também, que tira sangue também. Muito bicho, tiro, teleguiado. Mina no chão. Negócio frenético mesmo, hein. Agora é hora da verdade. Esse último chefe eu não consegui vencer ele da outra vez que eu joguei, porque ele é meio zoado, cara. Ó, ainda tem essa partezinha aqui, ó. Tem esses bichinhos no chão que você não consegue matar. Você só consegue atrasar eles um pouquinho. Eles só ficam parados. Você não consegue atirando. Você vai batendo, 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 batendo. A única coisa que mata eles é a bomba. Ó, não morre. Você só pode atrasar eles um pouquinho. Aí eles param de correr atrás de tudo. E aí chegou, ó. Agora babou. Ó, chefão final. Ainda outra vez que eu cheguei nele, cara, eu não consegui matar pelo fato de que ele usa, tipo, uma espécie de escudo, cara. Pra se proteger da gente em determinado momento. Primeiro ele tem que ficar destruindo essas... Ah... Destruindo essas mãos dele aqui, ó. E ele vem com esse monte de bichinho ali que são invencíveis também. Outro problema. Então focar, minha irmã. Não tem o que fazer. Focar ali nas mãos. Caraca. Não tem como não escapar. Quando ele junta em cima de tu ali, você tem que fugir pro outro lado. Ah, meu Deus. Estou vendo que a minha vida vai embora. Eu tenho que ir embora rápido, né? E aqui é só o tiro. Não dá pra acertar com o tiro normal, né? Caraca. Até dá pra matar esses bichinhos. O problema é que eles demoram muito a morrer, né? Ó, já foi um braço. Meu Deus. Outra vez que eu cheguei aqui, cara. Eu cheguei, acho que com duas vidas. Agora eu cheguei com um monte de continuita dando uns mole aqui. Nossa. Eu tinha chegado com duas vidas e consegui ir longe nele, né? Eu tinha conseguido ir longe. Ah, aí o tiro voltou pro básico. Dá uma bomba mesmo. Pra ver se dá uma limpada aqui na tela que tá full. Vamos lá, enginho. Faz alguma coisa aí também, né? Me ajuda. Ah, zerado, cara. Vai me matar, quer ver? Pô, ainda tentei dar aquele rolamento pro lado daqui, mas não foi suficiente. Esse bichinho é muito chato, cara. Muito roubado. E é muitos deles. Se fosse um pouquinho, dois, três ali, mas é um montão, cara. Até ela tá cheia ali, ó. Se eu ficar atrás deles, eles atrapalham o meu tiro. Eu não consigo acertar o chefe. E o chefe também, por sua vez, né? Amarrou, valeu. Eu pensei que acabou? Acabou nada. Agora que vai vir a segunda parte dele. Aí a gente pega o bichinho e fala... Ah, acabou. Vencemos. Acabou. Legal, né? E tem que acertar só na cabecinha dele ali agora. Aqui é bom, porque pelo menos dá pra acertar... Ó, esse escudo aí que é fogo. Bomba. Bomba! Só que não vai pegar no chefe porque ele tá usando o escudo. Olha a sacanagem, cara. Só pode usar bomba mesmo quando ele não estiver usando o escudo ali, ó. Senão ele se protege, cara. Ó, tem até um cantinho ali que dá pra acertar ele, mas é difícil. Vai dar logo a bomba. Ele abaixou a guarda. Bomba nele. Caraco! Caraco! Aproveitar que ele tá com a guarda abaixo pra usar a bomba toda nele. Caraca, que bicho chato, mano. Acho que agora matou, hein? Agora matou. Se não tiver outra forma... Tá vindo pra minha direção aqui. Pra lá, desgraçado. Tchau, agora acabou. Ainda sobrou dois créditos, cara. Pô, que sorte que eu dei. E é isso aí, ó. Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês, né? Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, por favor, se inscreva também, tá ok, galera? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço. E vamos curtir só o finalzinho do game antes de eu dar o tchau final do time, tá bom? Vamos ver ali o finalzinho do game. Essa personagem bem interessante. Ela é bem legalzinha de jogar no Power Stink. Acho que ela tem até no Groove on Fight também, né? Aquele do Saturn. Se não me engano, ela tem também lá. Ela usa esse mesmo bastãozinho da magia também. Bem legal. Então, uma recomendação do Tio, se você tiver um Sega Saturn, né? Pô, correr atrás desse jogo. O nome dele é Purikura Daisaku Sen. E se você não tiver, né? Procura aí a versão do Mami, né? Tenta pegar a build da placa Titan STV, procura na internet, tá bom? Procura essa ROM que você vai encontrar e vai conseguir curtir esse game também, tá ok? E como o final do jogo é tudo em japonês, impossível, pelo menos pra mim, né? Saber o que eles estão falando ali. Mas o jogo é bem legal assim mesmo. E é isso aí, galera. Vou me despedindo então de vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho